Fala raça, como é que foi o final de ano, como é que foi Natal, muito presente, muito fone do Papai Noel, coisa boa, né? Então, gente, eu comecei esse canal ano passado, né, tem uns 4, 5 meses, e desde então eu só fiz review. E eu fiquei pensando, bicho, que adianta eu ficar fazendo só review, se daqui a pouco, né, as pessoas entram no meu canal, veem a review do fone e não entendem muito bem o que eu tô querendo dizer. Então, esse ano, eu decidi começar com um vídeo diferente, um vídeo abordando o assunto sobre os fones, sobre sonoridade, esse tipo de coisa, e não necessariamente uma review, né? E eu decidi pegar esse tema específico porque eu vejo que é um tema com muita desinformação no Brasil, né? Se algum de vocês já me conhecem um pouquinho há mais tempo, vocês sabem que eu trabalho com comércio de fones. Além de ser um hobby meu, ser uma paixão e eu gostar muito, eu também faço disso profissão, eu vendo fones. E nisso eu percebi que, principalmente com músicos, esse tipo de desinformação, por exemplo, eu ofereço esse fone aqui que tem 6 drivers por 250 reais, né, e o músico fala, pô, show de bola, 6 drivers por 250 reais. E eu falo, ó, eu tenho esse aqui que é meu melhor fone, ele tem um driver e custa 500. O cara nem ouve, o cara fala, pô, um driver 500 reais nem é pau, cara, não vou comprar. Nem ouve, então tem um preconceito bem grande relacionado à quantidade de drivers, né? E eu quero explicar pra vocês o porquê que isso é errado, né? Por que que mais drivers necessariamente não significam uma maior qualidade de som? E eu vou começar a explicar isso, explicando pra vocês primeiro o que que é um driver. Não sei se vocês estão vendo, tem uma caixa de som minha aqui, e vocês podem ver que ela tem um woofer e um tweeter. Basicamente, essa caixa de som tem dois drivers. O driver nada mais é do que o alto-falante, né? Então, a gente tem ali um woofer que empurra graves e médios, e o tweeter em cima cuida dos agudos. Isso é muito bom pra caixa de som, porque ela consegue dividir melhor as frequências. Se fosse só um woofer ali pra empurrar grave, médio, agudo, ele teria dificuldade. Porém, com os fones é um pouquinho diferente, né? Um driver dinâmico no in-ear consegue empurrar tudo sossegadamente, desde que ele seja bem feito, né? Então, você se pergunta, cara, eu tenho um woofer e eu tenho um tweeter ali. Como é que eu faço pro woofer parar de tocar ali nos médios, e daí nos agudos começar a tocar o tweeter, eles não se embolarem, não se embananarem? Então, é aí que entra o tal do crossover. O crossover é um circuito que divide os drivers, basicamente. Ele fala, ó, cara, tu vai tocar daqui até aqui. Parou. Ó, você é o próximo, você toca daqui até aqui. E assim por diante. Vocês começam a perceber que tá começando a ficar bem engenhoso o negócio? A gente tem os drivers que precisam ser tunados, a gente tem os crossovers que precisam ser feitos, bem feitos por sinal pra não... o som não invadir um ou outro e começar a ter ressonância, esse tipo de coisa. E conforme vai ficando mais complexo, o que que acontece? O som fica melhor? Possivelmente. Mas também fica mais caro. Então, a gente tem a seguinte situação. A gente tem muitas vezes um fone com seis drivers, não me entendam mal, o CCAC12 é um bom fone, que custa 150, 200 reais na China, né? A gente tem um fone com seis drivers que, cara, os caras que estão fazendo esse fone têm que fazer algumas concessões. O que que acontece? Primeiro, os drivers que eles vão colocar ali não são de muita qualidade, porque é o seguinte, o driver custa dinheiro. Se você tem um só, sai mais barato do que seis. Então, você não pode comprar driver muito caro. Bota algo um pouquinho mais barato. O crossover, muitas vezes, não é tão bem feito, né? Porque isso exige uma engenharia também. Além disso, cada driver tem que ser tunado individualmente. E isso demanda tempo, engenharia de som. É complicado. Então, você começa a ter que cortar custos. Existe um marketing muito grande. Lembra que eu disse que, pô, o músico olha o fone com 14, 6, 7, 10 drivers, o olho chega a arregalar, assim, caraca, deve ser um som fenomenal. Existe uma mística nisso. E as empresas sabem. Por isso que elas lançam, às vezes, um fone de 200 reais com 7 drivers. E o bicho não é muito bom, entendeu? Para fazer essa mágica, o que eles fazem? Como eu disse, colocam componentes mais baratos, fazem um crossover meio mal feito, não fazem um tuning tão bom, às vezes, com fone agressivo nos agudos, agressivo nos médios, embola um pouco nos graves. Já em contrapartida, você tem esse carinha aqui. Olha só. Blow BL-03. É um dos fones mais famosos. Provavelmente o melhor fone na faixa de preço ali dos 100 reais. Gosto pra caramba dele. E ele tem um driver só. Então, vocês começam a perceber. Esse cara aqui teve que cortar custo no driver, no tuning, no crossover, bababá. Enquanto esse cara tem um driver. O que a empresa fez? Jogou todo o esforço, tempo, tuning, engenharia nesse driver. E é por isso que, para os meus ouvidos, esse cara aqui toca melhor que o CCAC12, custando menos. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, vocês vão ter um fone com um driver tocando melhor do que fones com 10. Isso acontece. Tem fones com um driver que custam 2 mil, 2.500, 3 mil reais. Entendeu? O driver dinâmico consegue empurrar todas as frequências com facilidade, se ele for bem feito. E existem drivers dinâmicos também com material específico, como berílion, capa de berílion. E assim por diante. Então, você consegue cada vez mais ter um driver mais caro, com mais tecnologia, com menos ressonância. As shells também fazem diferença, o circuito, tudo. Tem também o fato da durabilidade. Lembra que eu falei que muitas vezes os caras pegam 5 armaduras balanceadas? 5 baratas e botam num fone? Cada armadura balanceada cuida de uma frequência. Lembra que eu falei também isso? Uma cuida do grave, uma do médio, outra também do médio, uma do agudo, uma do agudo mais alto. O que acontece se uma única armadura dessa for para o saco? Você perde o fone. Não tem como você ouvir um fone. Vamos supor que morreu a armadura balanceada dos médios. Cara, o som fica ridículo. Fica horrível. Então, você tem a questão, além do som, da durabilidade. Não entendam esse vídeo errado. Não entendam, por favor. Não comecem a comprar fone só com driver. Mas entendam que driver não é tudo, cara. Sabe o que eu faço e o que você deve fazer? Vai comprar um fone, velho. Não olha nem a quantidade de driver. Olha a review. Veja se ele tem uma qualidade de construção boa. Se o pessoal fala bem do som. Se o som é algo que você procura. Se é um som muito grave e você procura isso, vai. Você testa o fone e vê se ele é um fone bom. Não fique olhando. Pô, esse tem 7 é melhor que o que tem 5. Ou esse tem 5 é melhor que aquele que tem 1. Esquece um pouco isso. Eu vou dar um exemplo bem curto para fechar o vídeo. Imagina que você tem que fazer uma casa. A melhor casa possível. E você tem 150 mil. Vamos supor que cada andar dessa casa seja como o driver de um fone de ouvido. Uma casa com 4 andares, como se fosse um fone com 4 drivers. Você vai fazer com 150 mil uma casa de 4 andares? Não vai ficar muito legal, né? Agora você faz uma casa com 150 mil, com um andar só, bem feito. Fica uma casa bonitinha, com material de qualidade, ajeitada, que vai durar. Entenderam? O que eu penso? Quando você tem uma quantidade grande de drivers num fone caro, com drivers bons, a qualidade pode ser muito alta, muito alta mesmo. Quando você começa a passar da casa dos mil, 1500 reais, realmente começa a fazer sentido você colocar várias armaduras balanceadas de qualidade. Mas em fones mais baratos, principalmente, isso não quer dizer muito. E também em fones mais caros, você começa a ter fones com um driver com muita tecnologia. Então, no fim, gente, esquece a quantidade, só vai pela qualidade, tá? Forte abraço, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, como sempre, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike duas vezes. Deixa aí nos comentários o que você acha. Se discorda de alguma coisa, se concorda, se tem alguma dúvida, compartilha o vídeo. Vamos começar esse ano bem e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal.